Oi gente, aqui é o Danilo Diniz, eu sou o dublador do Wilson, e eu tô passando aqui pra falar pra vocês que amanhã, pra quem perdeu a live dos dubladores de Petia Feia em Nova York, no Instagram da Beta, vai estar aqui completa no canal do João Guerreiro HD, então não percam, amanhã, live dos dubladores de Petia Feia em Nova York.